Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para você que ainda não me conhece, muito prazer Eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo a avaliação desse Chevrolet Onyx S Cabeção LT E já vou adiantando, esse aqui é com câmbio manual, tá? Estamos na auto Chevrolet, então qualquer informação em relação a auto você vai mandar na descrição abaixo desse vídeo Vem com uma playlist com diversos vídeos que já gravamos aqui da linha Chevrolet, tá? Esse aqui é o modelo 24 também, então temos um Rzinho no início do chancê, como você pode perceber E no vídeo de hoje nós vamos trazer informações para vocês em relação a preço de pessoa física, jurídica, produtor rural e CNPJ e taxista, certo? Então, sem muita informação, vamos lá começar a se parecer, rapaz, como um todo Nós temos aqui conjunto, eu acho, com máscaras conhecidas O foral de Nebila, que infelizmente agora virou um DRL Detalhes da grade frontal no preto fosco com detalhes no cromado, inclusive a bordazinha da grade, olha só, ela é toda aí no cromado A gente percebe que esse carro não tem sensor de estacionamento dianteiro E aqui, a frente desse rapazão como um todo Temos ainda capa do retrovisor na cor da carroceria, os repetitores de seleção nas laterais As colunas de porta e a moldura de toda a coluna também no preto fosco Vidros com tonalidade verde, como você pode perceber Temos ainda as massas na cor da carroceria também Antena de teto E aí ela é tipo palito, ela só é colocada quando o carro é vendido Temos ainda o brake light O desembaraçador do vidro traseiro As lanternas traseiras com máscaras escurecidas A gravatinha aqui já é no dourado Vou mostrar pra você que é a versão LT E aqui nós não vamos ter nada relacionado a sensor de estacionamento traseiro Mas temos câmera de renda E aqui a imagem referente a esse rapaz como um todo Bom, o panorama geral do carro é feito Vamos começar a explorar agora um pouco em relação A questão das dimensões do carro Então pessoal No que diz respeito As dimensões do carro Deixa eu afastar um pouco aqui pra você Beleza, agora sim Bom, de comprimento um carro com 4,474 metros De largura 1,730 metros De entre-eixos 2,600 metros De altura 1,474 metros O peso desse rapaz 1,101 quilos Suspensão na adianteira independente de McPherson Na traseira são eixo de torção Ambos com molas helicoidal Bom, vamos ver a questão dos jogos de rodas O pneu aqui é o Bridgestone Com medidas Aqui tá meio escuro, mas aqui ó As medidas eu tenho anotadas 1,85, 1,85, 65, R15 Então pneus de rodas 015 Aqui é uma calotinha que simula muito bem a questão Como se fosse uma roda diamantada junto com um preto brilhante Mas aqui é calota Tá E temos freios a discos Ventilados na dianteira Bom, na traseira eu como de praxe Freio a tambor Certo O modelo do pneu desse Bridgestone É o Ecopia Certo E é óbvio que esse carro vai contar com freios ABS Sistema de distribuição de frenagem E assistência de frenagem de urgência Pessoal, nós estamos gravando literalmente debaixo de um ventilador Tá fazendo muito barulho Eu vou ver aqui o que eu consigo fazer na questão da edição Tá Bom, sobre itens de série É um carro que conta com 6 airbags São aí airbags duplo frontal, duplo lateral e duplo cortina Temos alarme antifurto Sistema de mobilização do motor Ar-condicionado Ar-assistente de partida em aclive Controle de limite de velocidade Painel de instrumento de 3.5 polegadas Banco do motorista com regulagem de altura E são bancos aí revestidos em tecidos, tá Bom, Chevrolet MyLink Com tela de LCD Sensível ao toque É uma tela de 8 polegadas E temos a integração com os smartphones através do Apple CarPlay E Android Auto também Temos rádio AMFM Função, audio streaming e entrada USB Em relação ao alto-falante São 4 unidades de alto-falantes Sendo 2 tweeters e 2 alto-falantes dianteiros Temos ainda acabamento interno na cor preta, né? Jack Black Com tonalidade preta Bom, querido, é só pra você que chegou até aqui Em relação à questão do conjunto ósseo Nós temos conjunto ósseo com máscara escurecidas E também nada relacionado à LED Como você pode perceber Aqui a imagem que você vai ter referente Ao conjunto ósseo aí todo em funcionamento Tá? Bem bacana E se você pegar aqui em relação aos repetidores São nas laterais E no antenas traseiras Você vai encontrar aqui no antenas traseiras Também com máscara escurecidas Porém, não temos também assinaturas em LED No que diz respeito à iluminação de placa São com lâmpadas amarelas E aqui a imagem que você vai ter referente Ao conjunto das lanternas traseiras em funcionamento Esse Chevrolet Onix LT modelo 24 Bom, eu vou desligar aqui A questão do conjunto ósseo do carro como um todo Pra que a gente não tenha estresse com o pessoal Enfim, vocês estão pegando aí uma geral Em relação ao carro Vou abrir aqui o porta-malas E vamos lá, gente O porta-malas já é aberto Como vocês viram lá pelo painel Em relação ao espaço interno de porta-malas Nós vamos ter aqui porta-malas com aproximadamente 469 litros E uma carga útil de 375 quilos Tá? Então, olha só A gente percebe que nós temos um banco subpartido Iluminação pra uso noturno Que é bem bacana Olha lá, a separação dos bancos Você encontra ainda Estepe do tipo temporário Não temos nada referente à questão do antissequestro A imagem que você tem referente É a parte interna da tampa do porta-malas E aqui, a imagem que você vai encontrar referente A este Chevrolet Unix Plus LT E com a tampa do porta-malas aberta Vamos lá, vamos explorar juntos a questão do conjunto mecânico Olha só A gente percebe que ele tem manta acústica A valetinha de susto A situação da tampa do capu Você encontra a setinha aqui abaixo Aqui acima do lado, na verdade E abaixo do capu você vai encontrar o motor 1.0 Tá? É um carro turbo Turboflex Com injeção multiponto Comando de válvula duplo no cabeçote Que é um escorrer adentado E puxos hidráulicos São um carro com 3 cilindros Em relação a cavalaria São 116 cavalos de potência E 16.8 de torque São 0 a 100 Aproximadamente 10.1 segundos E sua velocidade máxima Podemos chegar aos seus 187 km por hora A sua velocidade máxima Por exemplo, 17 km por hora Temos um câmbio manual Como eu falei pra você Então um câmbio manual De 6 velocidades E temos Embreagem monodisco AC Bom, isso pra você agora Pouca esse carro É um carro flex Então a média na cidade No etanol vão ser de 8.6 E na rodovia 10.9 Já na gasolina 12 na cidade E na rodovia 15 Né? Se você for na cidade 12 e na rodovia 15 Tá? Isso na gasolina Tanque de combustível De 44 litros A porfinaola fica aqui Do lado do motorista Aqui Do lado do motorista E a direção É uma direção elétrica Progressiva Bom Aqui é a imagem Que você vai ter Referente A esse Chevrolet Onde que expus Com a tampa Do capô aberto Mas Imagino que você Queira saber O valor ofertado Pra esse modelo Pessoal É o seguinte Vamos lá Esse carro Tá sendo gravado No mês de novembro Então Possível que Quando vocês Entrem em contato Com o pessoal Dado do Chevrolet Pode ser que os valores Provavelmente Pode ser que os valores Não sejam os mesmos Tá bom? Bom Pra pessoa física Esse carro Tá saindo hoje Por 111 mil Redondinho Pra produtor rural 101 mil Pra CNPJ 105 mil Pra PCD 100 mil 358 E pra taxista 79 mil 129 reais Deixe aqui embaixo Nos comentários O que você achar Em relação a esses valores E se você se interessou Por esse modelo Entre em contato Com o pessoal Da Autos Chevrolet Aqui em Uberaba E as informações Da Autos Você vai encontrar Na descrição Abaixo desse vídeo Tá? Então se você também Chegou até aqui Não é inscrito No nosso canal Convido você A se tornar inscrito No nosso canal E também Membro do nosso canal Você que é membro Você vai ter acesso Antecipado Aos vídeos Que vão ser lançados No futuro Dentre outros benefícios Certo? Bom Vamos lá Explorarmos juntos O que esse carro Oferece em relação A acabamento de espaço interno Então o fogo da porta Literalmente Estou no plástico duro Ele tem aqui Uma simulação No design Como se fosse Uma fibra de carbono Mas aqui é plástico Tá? Os quatro vídeos São elétricos E como eu disse Para você agora a pouco Os bancos aí Investidos em tecidos Com três empolgados de cabeça Assim do tipo Três pontos Temos Isofix É dos dois lados Tá? Isofix São os dois lados Bom Vamos Entrar aqui A bordo Do Onyx Plus LT Cara Um espaço Bem considerado De passagem Dá para viajar Aqui tranquilamente E o carro Já está aqui Com o banco Regulado para mim Tá? Então nós não temos Nada referente A bolsão de porta revista Nem atrás do banco Do passageiro Nem atrás do banco Do motorista Também Temos um porta copos Aqui atrás Já percebemos Que não tem apoio De braço Também esse modelo Vindo aqui Vindo aqui Para a porta Dianteira Também literalmente Todo forro da porta No plástico Duro Tendo um esqueminha Simulando uma fibra de carbono Mas aqui é plástico Os quatro vidros elétricos Retrovisores externos De forma Electricamente ajustáveis E o bloqueio do vidro traseiro Aqui você vai encontrar ainda O ajuste dos bancos De forma manual Uma alavanquinha Para colocar o banco Para fechar para trás E esse carro Não vai ter O ajuste do volante Aqui você encontra ainda A questão Do Alavanca Para poder abrir O capô do carro Bom O banco revestido em tecido Está revestido também Pelo plástico Por coincidência E eu vou mostrar para você O banco do passageiro Que literalmente É o mesmo banco Então ele é um banco Interiço Não tem aquele Imposto bipartido Como você pode perceber Tá Dois porta copos Como eu disse aqui Agora também Mais um porta copos Aqui atrás Um porta objeto O botãozinho Do freio de mão No preto brilhante Como eu falei para você Também É um carro Com câmbio manual Com a base E revestimento Em couro Deixa eu encostar aqui A porta Nossa gente Olha a diferença agora Em relação A questão Do barulho externo Bom Eu vou Dar uma meia partida Aqui no carro Para a gente Explorar um pouco A questão Do Deixa eu Vou ligar o carro Vai Beleza Carro ligado Ele faz o cheque De quadros Que é bem bacana Você tem ainda Um pequeno Computador de bordo Aqui Aqui um RPM Com todo de bordo E o velocímetro Tá Bom O volante dele É um volante multifuncional Como você pode perceber Porém Nós não temos nada relacionado A questão De revestimento De couro No volante A alavanca referente A alavanca referente A alavanca referente A alavanca referente A alavanca de para-brisa Apenas Pegamos Conseguimos Pegar a chave Principal Que é essa chave Aqui presencial Inclusive Temos Olha só Que chique Um Chaveiro da autoscada Que chaveiro legal Gosto desse chaveiro Bom Começo pra você O câmbio manual O ar não é digital Temos O travamento das portas Você encontra O desenhamento De tração E a abertura Também do porta-malas E o pisca Porta-objeto Tomador USB Tomadinha 12V Aqui do lado Mais um detalhe Aqui ó Igual Nas laterais Das portas frontais Tá Apple CarPlay Android Auto Bluetooth Tem Wi-Fi Tem OnStar Tá Inclusive Os comandos do OnStar Aqui em cima A iluminação interna Com lâmpadas amarelas Você vai encontrar Porta-luvas Tá Sem alívio de peso Espelho No quebra-sol Mas não temos A iluminação Como você pode perceber Certo Bom Basicamente era isso E essa aqui É a imagem que você vai encontrar Referente a parte interna Desse carro Como todo Tamo junto E aguardo você Para o próximo vídeo No canal Bom pessoal Você acabou de ver Que esse detalhe Chevrolet Onix Plus LT Esse aqui Modelo 2024 Esse carro está disponível Hoje na Autos Chevrolet E como falei para você Agora há pouco Em relação aos valores É bom que você Entre em contato Para saber Se ainda mantém Os mesmos valores Não Porque pode mudar De um dia para o outro Então esses valores Que eu falo aqui no canal É mais para você Ter uma noção Referente de quanto Que é a base Mais ou menos Do valor Quanto que custa Esse carro hoje Lembrando também Que se você não é inscrito No canal Se inscreva no canal Ative o sininho Para as notificações Deixe seu like E seus comentários Em relação aos valores Ofertados como um todo E também Em relação aí A questão Da configuração Desse modelo Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Deus abençoe cada um de vocês Toma um dia um dia mais Pessoal E tchau Obrigado